Música E aí pessoal, joia! Bom dia, estamos aqui, a gente vai fazer hoje, nós falamos de manejo de pomares, a questão das podas, como fazer, falamos de pequenas árvores, ou seja, pequenas plantas, procedimento de cortar, de podar, de fazer a poda de formação, que é um tipo de poda que você pega desde o início da planta até o final para desenvolver a questão do tamanho. Então nós passamos isso, falamos isso da questão dos pintais, mostramos, explanamos isso e hoje aqui agora vamos estar falando então de uma coisa maior, porque a poda pode ser feita, a poda de montar, a poda de formação, formação de copa, a gente vai estar fazendo a poda de limpeza, que é a retirada de galha para montar outra estrutura e hoje a gente vai montar uma poda de renovação. Por que renovação? A gente está aqui próximo de uma árvore de fruta de ponte ou vinha, como o pessoal conhece aqui na região, temos uma planta aqui com aproximadamente quase 5 metros, a gente percebe que já está em torno de mais ou menos 15 anos de plantada, contorno de formação e tudo, e a gente percebe que com o passar do tempo a gente vai perceber, as galhas elas se abrem, ou seja, a aparência dela muda, muda completamente, a gente perde a formação da planta como ela em si, os frutos começam a andar muito alto, então vai dificultar a colheita, então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos mostrar uma poda de limpeza, vamos fazer uma poda de limpeza nessa planta e também uma poda drástica, o que é uma poda drástica? Vamos cortar, vocês vão perceber aí, vamos estar mostrando a imagem do antes e depois, vamos estar vendo essa planta nesse formato, vamos deixar ela no formato menor, para facilitar a colheita e renovar toda a estrutura da planta. Lembramos então que essa poda vai ser feita de seguinte forma, ela vai ser feita para árvores grandes, então pode ser feita em mangas, em pinhas, como nós conhecemos, laranja, Então assim, pode mudar, podemos mudar uma planta, renovar toda uma planta, e aí está quebrar um preconceito, ou quebrar na verdade um conceito que temos na propriedade que é justamente fazer. Porque é muito interessante, você está mexendo com isso, está mexendo com atividade, mas quando a gente fala em retirar uma planta, algumas pessoas têm até mesmo afinidade, ou até um apreço muito grande por ela, Esquece que se não renovarmos uma poda como essa, a gente começa a perder produtividade dentro da nossa área. Então vamos fazer uma poda drástica nessa planta, vamos aproveitar, retirar algumas galhas, facilitar o processo de limpeza, retirar galhas antigas, mudar, fazer uma nova poda. Então vamos criar uma nova estrutura. E aí vamos ver o que é mais interessante, se é deixar uma planta mais para colheita, ou se é deixar uma planta para sombra. Como aqui a gente está no quintal produtivo, das propriedades de um agricultor familiar assistido pela Cotráfico, então vamos fazer aqui justamente isso. Vamos limpar, só que como está aqui, vamos também promover a sombra. Então nós não vamos deixar aqui no ponto de colheita, se fosse por uma parte de colheita, por exemplo, fosse uma planta maior, nós cortaríamos ela aqui então com 2 metros, 3 metros. Essa planta aqui a gente vai cortar ela em torno de 3 metros e meio a 4, fazer toda a limpeza aqui por baixo. Vamos utilizar os métodos, a gente vai estar explicando cada um como funciona. E através disso aqui vamos fazer a limpeza também, facilitar justamente a entrada de ar, de ar e a entrada de sol, luminosidade no centro da planta. Então aqui a gente está apresentando, essa é uma atividade complementar. A gente vai perceber então o processo e como vai funcionar isso durante. Isso aqui é interessante fazer dentro das propriedades, perder um pouco esse medo, esse apreço. Porque na verdade a gente vai estar revigorando uma planta. O vigor dessa planta a partir do décimo ano, 15 anos, 16 anos, 20 anos, ela vai começar a perder muita galha e poucos frutos. Quando nós começamos a fazer a poda então, vamos perceber que vai acontecer justamente isso. Vamos reduzir o tamanho, vamos revigorar essa planta e vai dar mais frutos comparado justamente se não fizermos essa poda. Então vamos mexer na estética da planta, ou seja, vamos estar embelezando nossa área próxima à nossa residência. E ao mesmo tempo vamos estar mexendo nesse fator produtivo, que é justamente o sistema de produção. Muitas galhas, às vezes, favorecem sim a questão de sombra. Só que nós temos que fazer essa escolha, às vezes, na questão de produção. Que é justamente pensar na limpeza de um pomar e pensar principalmente nessa estrutura. O tamanho dessa estrutura, porque isso pode estar, ao invés de estar facilitando o desenvolvimento, prejudicando o desenvolvimento da planta. Nesse caso, a gente vai estar vendo justamente isso. Plantas como essas já tem então uma estrutura toda montada e é que requer justamente em analisar principalmente a parte inferior da planta. Nesse caso, por exemplo, algumas galhas já sobressairam da parte de baixo e que são escolhas que se fazem. Se eu quiser uma renovação profunda, retirar toda a área, eu poderia retirar toda uma estrutura maior. Quando eu estou querendo promover sombra, vamos retirar algumas galhas aqui embaixo. Galhas e plantas, principalmente, que já não estão, ou seja, estão fugindo dessa abertura dessa planta. Ou seja, fugindo um pouquinho da parte da poda. E nisso tem que ter essa necessidade justamente de fazer as aberturas. Assim como, por exemplo, retirar de galhas maiores em uma formação como essa. Se analisarmos, vamos fazer uma poda inicial com o facão, retirando galhas como essas. Galhas abertas vão ser retiradas. Então vamos estar retirando galhas e outras galhas mais finas que estão por baixo, que estão no processo de renovação. Observemos então que o processo, muitas das vezes, chega a ser doloroso aos donos. Mas tem que ser feito, que é a retirada de galhas. Então nesse caso, terão retirado galhas. Tem que ter muito cuidado, principalmente quando nós fazemos isso com o facão. Fazer o corte sempre um pouco mais para cá, para depois tentar serrar e deixar o mais próximo possível. Sempre nos questionamos muito sobre serrote. Quando eu tenho um serrilhas que vai conseguir fazer esse corte para evitar essa quebra, tudo bem. Se não, tem que ser feita de forma a rachar o menor possível. Retiramos então a galha como essa, que era basicamente toda a estrutura de uma planta. Outras galhas também vão ser retiradas, facilitando justamente esse desenvolvimento e esse levantamento das copas. Em uma escolha geral, estamos levantando a copa das plantas, para depois fazermos a limpeza superior. E muitas das vezes já temos que fazer algumas escolhas. Onde fazer, qual galha cortar, qual será a copa, qual será a estrutura das plantas. Isso é a parte fundamental do esquema de poda como esse. Então nesse caso, já retiramos uma galha maior, uma galha maior, seguida das outras. Vamos estar rodando, por baixo, procurando galhas que podem ser retiradas, não prejudicando a estrutura das plantas. E opta às vezes. E opta-se, às vezes, por escolhas de planta e formato. Aqui, por exemplo, eu tenho uma galha que, de forma geral, ela pode ser ficada. Eu posso manter a estrutura da planta em uma estrutura comum, mais alta, ou também pode ser retirada integralmente. É uma escolha que se faz, às vezes, principalmente pensando na estrutura da planta. Uma estrutura como essa aqui, uma planta como essa, já antiga, mais alta, tanto eu posso fazer uma poda mais alta, deixando outra galha, como também eu posso simplesmente dar prioridade às outras duas novas que tem, ou três, e facilitar justamente a minha estrutura da planta. Tudo isso deve ser observado por quem faz. Como nós falamos, a questão do dono, a escolha do dono de fazer isso aqui, é uma questão prática e técnica. Tínhamos uma planta com estrutura enorme, pouco acesso à sua base, melhoramos essa base aqui, esse acesso, e agora, agora, temos uma escolha de fazer, ou levantar essa copa, facilitar o desenvolvimento, ou até mesmo melhorar o excesso de galhas. Como a gente está fazendo aqui em uma estrutura, em uma parte demonstrativa, a gente vai estar retirando galhas maiores. Essa, como ela está numa tendência de chegar sempre mais próxima com a laranja, atrapalhar o florescimento de uma laranja, ou até mesmo atrapalhar a sombrear a laranja, ela também vai... Música 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 Percebemos então, já mudamos a estrutura da planta, uma planta que a gente não tinha acesso à sua parte inferior, nós já temos. Então aqui vamos deixar duas a três galhas principais, lembrando que essa aqui, eu posso deixar ela por algum período, eu poderia até arrancar, mas como a gente está aqui priorizando a questão da sombra da casa, a questão de renovação, vamos deixar ela aqui, depois fazer a questão das limpezas das podas, retirada e também melhorar a estrutura de cima. Observemos então que deixamos o acesso livre na parte inferior da planta, então eu já tenho esse acesso. E agora vamos fazendo pequenos cortes, retirando principalmente galhas antigas. Nesse caso, para isso, podemos utilizar a questão aqui de facões. Nesse caso, podemos utilizar facões para as retiradas, mas quando estamos vendo aqui plantas que tem principalmente galhas secas, de antigas covas, de antigas safras, a gente pode retirar então com tesouras. Fazer a retirada, ó, retirando pequenas galhas. Fazendo essa limpeza, levantamos a copa da árvore, pronto. Fazemos essa, elevamos essa área, retiramos galhos que estão a nosso acesso. Estrutura simples, retiramos antigos galhos, galhos de antigas safras. Se estivéssemos pensando, e aqui vamos definir justamente agora, o tamanho da planta que eu quero e para que eu quero. Priorizando sombra, nós vamos cortar ela, como nós falamos aqui, com 3,5 metros a 4. Se fosse para uma área de produção, área de produção comercial, eu ainda cortaria mais baixo, com 2 metros, justamente para produzir a questão de brotos. Como nós falamos, aqui a gente está deixando galhas grandes, para fazer a possível renovação e a utilização e renovação. E também, ao mesmo tempo, não estar fazendo a limpeza. E agora, vamos definir o tamanho da altura. Calma aí. Serrotes também podem e devem ser utilizados para fazer o que nós chamamos de acertar as árvores. Então, essas pequenas áreas, essas grandes áreas, onde nós percebemos, fizemos um corte com um facão, e isso pode ser uma fonte de contaminação, podemos estar utilizando serrotes ou serrilhas, para facilitar o processo de poda. Está certo? Obrigado. Obrigado. Nesse caso, nós já mudamos toda a arquitetura da planta, levantando, tirando galhos que estavam próximos. Fizemos a limpeza das galhos antigos, antes de antigos frutos. E ao mesmo tempo, nós temos aqui, então, como nós falamos, usamos o serroide para equilibrar e fazer toda a limpeza. Por baixo, facilitando justamente a utilização e melhorando a arquitetura da planta. Observamos, então, que geralmente vai ficar, aonde serrou, aonde cortamos, seja com serrote ou com facão, galhas e o espaço vai ficando aberto. Aqui na nossa região, nós não temos ainda, aquela questão da insolação, nós não temos tanto problema com apodrecimento. Como nós já falamos nos outros vídeos, o ideal é fazer isso o mais rápido possível e utilizar a cauda bordalesa ao redor dessas áreas, facilitando justamente a não propagação de fungos. Ah, mas cauda bordalesa, eu não estou tendo cauda bordalesa. A tinta látex, ela tem essa função também. Então, a gente pode utilizar, utilizando pequenos pincéis, passar a tinta látex nesses cortes com o pincel. A gente faz aqui ao redor. Ou seja, bloqueamos a entrada aqui de micro-organismos, bactérias e fungos que poderiam apodrecer, insetos, todos aqui que poderiam apodrecer a planta. Afinal, aqui a gente deixou a parte aberta. Então, aonde foi passado o facão, o serrote, a gente vai passar aqui justamente essa tinta como um processo para cicatrização. Observemos, então, que a gente faz isso. Onde houve esses cortes. Sempre há um questionamento sobre se eu posso fazer isso em toda planta. Não é bom fazer essa pintura nas plantas, principalmente porque muitas das vezes a gente está criando uma propagação, a não ser quando é uma planta já mais antiga. A gente evita justamente a questão da respiração e até outros passos da planta que vai estar atrapalhando através da tinta. Então, o ideal é fazer apenas no lugar onde foi feita a poda. Antigos locais também, afinal, algumas plantas já tiveram a cicatrização fechada. Caso melhore como a gente está nessa parte, eu posso sim fazer. Mas, não há assim uma necessidade específica de se fazer isso. Simplesmente a gente vai fazer isso aqui justamente nesses novos locais. A tinta nesses locais aqui evita justamente o que nós falamos. A utilização e principalmente o apodrecimento da planta, assim também vai atrapalhar justamente a questão do apodrecimento e também a questão das doenças. Então, fazemos isso onde houve, as áreas foram podadas. utilizando a própria tinta látex que a gente encontra aí nas casas comerciais. Melhoramos então, melhoramos então na parte inferior e agora vamos estar vendo justamente a questão da parte superior das plantas. Se nós observarmos aqui, nós temos que fazer primeiro a limpeza dos antigos brotos. Então, as limpeza dos antigos brotos é justamente tirar o processo onde já houve frutificação. Eis o princípio. E depois, como escada, caso vocês tenham ou queiram utilizar, definir o tamanho para prorrogar justamente a limpeza e também automaticamente a brotação. Temos árvores grandes demais, muitas das vezes a gente perde justamente a questão do brotos de baixo. Então, para melhorar a estrutura média, a copa média das plantas, é necessário então a gente subir na parte de cima e definir o tamanho da planta. Essa aqui mesmo a gente vai deixar, como a gente está aqui em uma área para sombra, vamos deixar ela a média de mais ou menos 3 metros e meio. Toda a parte de cima vai ser retirada. E aqui vamos também fazer as limpezas dos antigos brotos. E aqui vamos fazer as limpezas dos antigos brotos. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia Executado pela CA Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional Com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial 55% Cações de Desenvolvimento e Ação Regional